Sorvete? Ai! Eu tô, eu tô... É pizza, você sonha de pizza? É, pela música eu acho que ele combinou já com o DJ. Só do que eu tô falando. E tem pizza aí? Não tem pizza. Não, não tem pizza. É a Luciana que gosta de pizza. É ravioli. É ravioli, não. Mas eu gosto de pizza. A pizza do Faustão, inclusive, é uma das melhores. Entendi. Disseram que é um... Ó, ele reúne os amigos ali pra fazer aquelas pizzas que são muito conhecidas. Todo mundo, ele fez até no programa dele na época. Peraí, 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 peraí. Pra fazer ou pra servir? Não, ele faz ali, tem ajuda e tudo mais. Mas ele serve a pizza pros amigos. Ele gosta. Eu fico mais com o servi, tá? Não, mas ele... Eu sei que é montado na casa dele. Mas ele sabe fazer. Sabe? Ele sabe fazer. O Faustão é um pizzaiolo de mão cheia ali. Ele manja. Mas, claro, tem uma ajuda. Você viu ele fazer na segunda-feira? Nunca vi, nunca fui. Nunca fui. Oi, Judite, você tá entendendo, né? Por que que ele sabe detalhes dessa história? Imagina, de forma alguma. Eu tenho uma admiração incrível. Eu sou fã do Faustão, mas não sabia não. A gente percebe pelo tamanho do relógio. Ok. Olha, mas mesmo depois de sair da Globo, tem a gente que falava, ah, a pizza do Faustão, ele vai parar de convidar as pessoas. As pessoas não vão querer... Não, 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 não. Ele convidou vários amigos. Que legal. Inclusive de outras emissoras. Olha, menino. Tava uma mistura lá, um trem doido. Quem que tava presente? Ó, a gente tinha lá a Eliana. A Eliana tá lá. Tá demais, hein? A Eliana tá em várias notícias. Colocou os dedinhos ali. Lembrou os dedinhos pra contar a pizza. Celso Portioli. Olha o Celso. Olha, olha. Tá vendo, né? Tinha também o César Filho. E o Luciano Huck? Foi? Foi, Dan? Não. Não sei. Eu não vi, não. Na foto. Não sei se você foi também, Judite. Eu não, eu tô só perguntando. Eu quero só intrigas. O Tom Cavalcante tava lá. Lá o Tom. Ai, que legal. O Caçulinha. Ai, que legal. Olha lá o Caçulinha bonitinho. O Ronivon. Nossa, gente. Uma galera, né? Tudo numa boa, tá vendo? Não sei não, mas eu acho que Faustão não pôs a mão na massa pra encher a barriga desse povo todo, não. Ele dá o toque final. É só se for o orégano. Joga o orégano. Não. Dá um orégano ali sempre. Muito bem, hein? Eu acho que tá mais pra Lu, pra Luciana Cardoso, que é a esposa do Faustão, que foi anfitriã. Ela tá aí na foto? Ela tá aí? Me mostra. Tá aí, passou ela ali também. E... Ó, tá ali no fundo. Tem uma foto que aparece só o casal. É verdade. Você sabe que essa criação aí é bem antiga, né? Que inclusive ajudou a criar essa noite da pizza aí foi a Hebe e a Nair Belo. Ai, que massa. É uma confraternização que eles fazem em casa, né? E gostam de receber os amigos. E acabou virando também um quadro do Faustão, no programa do Faustão, quando ele... Ele ainda tá na Globo, né? Mas quando ele ainda apresentava o programa na Globo. Agora... Não, ele agora já saiu da Globo. Ele tá na Band já. É. Oficialmente ele ainda tá na Globo. Oi? Faz uma confraternização de pizza lá na sua cama. Vocês comem demais, hein? Ah, mas eu quis, mano. Eu quis que sim, é mesmo. Aí, ó, pode ter vegana. Fingando, chegando. Pode ter uma bem carnívora também, que é no meu caso. Boa. Vou pensar no combinado, então. Eu quero uma vegana de rúcula com tomate seco. Que horror. Que estragar uma pizza com isso? Para ganhar uma pizza com isso? Que horror.